A última etapa oceânica da Atlantis Cup 2023 a ligar as ilhas Terceira e Feiau, 60 milhas náuticas com previsão de venda favorável. A perspectiva vai ser uma sepisada, penso eu, até à Horta, há ali três opções, uma pelo norte de São Jorge, outra no meio do canal, entre o Pico e São Jorge e outra pelo sul, eu penso que pelo sul do Pico, penso que pelo sul do Pico está fora de questão. A gente pergunta aos mais experientes e eles dizem sempre, ou para o norte ou para o sul de São Jorge, portanto, acho que vamos para o norte, norte de São Jorge. A minha estratégia, muito sinceramente, é ver pelo canal. Frota Atlantis Cup, a largar de Angra do Heroísmo, às 13h15 de sexta-feira rumo à cidade da Horta. Uma largada com muitas embarcações a oferecer um bom espetáculo visual. O Tuó Tuendel foi o primeiro a rondar a boia de desmarco. Com vento pela popa, os veleiros foram levantando o balão. A estratégia passava então por escolher o rumo mais rápido para o Feiau. Três hipóteses possíveis. Navegar pelo norte da ilha de São Jorge, optar pelo sul da ilha do Pico, ou escolher o percurso mais curto, pelo interior do canal de São Jorge, como fez a maior parte da frota da regata da autonomia. A três milhas da cidade da Horta, a frota parou. O Hermel, veleiro do Feial, acabou por levar vantagem, sendo o primeiro a cortar a linha. Quatro crianças, meu pai, um grande amigo meu, mais a filha, espetacular. Sempre na desportiva, sempre a comer, sempre a beber, regata, claro, sempre bem dispostos. Esta última perna foi espetacular, todos a andar, todos muito próximos, muito difícil. Às vezes não é um benefício vir à frente, neste caso não foi. A gente foi sempre tentando seguir os da frente até o máximo que conseguia. Quando vimos que os da frente estavam a parar, mudámos a estratégia. Começámos a chegar mais para o Feial, onde havia mais vento. Vimos que eles ficaram parados fora da Madalena, mais chegados ao Pico, e tentámos fugir o máximo de pé dele. Quando chegámos perto da Espalamaca, íamos morrendo na beira da praia. Uma etapa oceânica que correu particularmente bem ao Noctiluca, a vencer em ANC e ORC. Esta perna foi quase perfeita, o meu medo era ficar sem vento, o ano passado também tinha sido quase perfeito, depois aqui no canal de Feial ficámos sem vento. Este ano a sorte ventei com a gente e pá, foi giro. Tens ali um proa de quatro patas, tem dado-me uma boa ajuda? Ela aquece mais durante a noite e serve de almofada, durante o dia está alerta, quando não está a dormir, mas é uma companhia, gira um cão de água, português. Além do desporto, a regata da Autonomia dá a conhecer as Ilhas Açorianas. Um evento como este, que conta com tantos participantes de fora da região, tem essa grande mais-valia, de contribuir para uma promoção da nossa região no seu todo, mas também de uma cidade como esta, que tem essa importância reconhecida pela Unesco como cidade de património mundial. A última etapa oceânica deu por terminada a competição ANC, com a vitória do veleiro Tua Toendel, seguido por Babsi e Carapau. Acho que é justo, fizemos um bom campeonato da ANC, pusemos todo o nosso esforço, não foi como quem bebe um copo de água. Nós realmente esforçámos bastante para ter esta vitória, estamos muito satisfeitos. Classe Open encerrada, vitória de Alegro Vivace, com Hermael em segundo lugar e Carapau em terceiro. No domingo disputam-se as últimas regatas técnicas na classe ORC, de onde sairá o campeão regional de vela de cruzeiro dos Açores. A Atlantis Cup das 2023 tem o alto patrocínio da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. www.aloracos.com.br